Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um jogo um pouco diferente aqui pra vocês E dessa vez galera eu vou jogar Batman Arkham City Que é esse jogo, oi gente, que é esse jogo simplesmente magnífico Que é meu jogo favorito da vida, se vocês não sabiam Então eu vou começar uma série desse jogo Espero que gostem desses vídeos que eu vou trazer pra vocês Então vamos começar o jogo, né Já aqui dando start Vamos ficar aqui atrás já falando com vocês durante o vídeo Então vamos ali em um novo save, né Que eu vou criar um novo save aqui do jogo Comece o modo história principal, eu já vou clicar nesse daqui, gente E vamos começar o jogo, né Vamos deixar dificuldade normal, legenda síndica sim, brilho, esse brilho já tá bom E se é o jogo, né O jogo começa assim, com esse quadro Nossa gente, estraguei tudo aqui O jogo tá em inglês, mas acho que vocês conseguem ler as regências lá de baixo, né Os capas dos dois caras vêm num cofre Esse Batman não é o Batman, é a mulher gata, mano Vai estourar todo, na porrada, vem Vem, meu amigo Opa, meu amiguinho Cês tão entendendo o que é isso daqui Vem, meu amiguinho Cê vai, cê vai Vem, vai Vem contra mim, cê consegue mesmo Eu já joguei esse jogo três vezes e já zerei todas as vezes Então eu mesmo já sei tudo do jogo Esse jogo é simplesmente magnífico Cês vão gostar bastante desses vídeos que eu vou trazer Começou o jogo Agora eu vou tirar qualquer daquele cofre Abrir o cofre Ela roubou o negócio e agora quem vai aparecer O dois caras chegou e atacou ela pelas costas, né Agora eu vou começar a ver que dá ali, né Vem, Sr. Wick Nós temos muito a discutir É estranho Você vai se acordar com isso Eu já tive Olha o que eu falo aqui É bilionário Milionação atrapassada Aí ele tá numa entrevista E olha aqui I assume I bet you thought you saw On the touch of one Good No one is out of our job Thank you Thank you, God Imprisoned by these walls Gangnamers are fighting A live war In the middle of Arma's great city Every inmate Part of the asylum E a prisioneira do Black Ape foi relocatada para esta faculdade Como isso será seguro para as pessoas de Alba? Abre a Barco City! Está sem controle! Abre a Barco City! Mas no final de hoje eu vou ser um heróico Just like você Batman E o Strange sabe que o Bruce Wayne é o Batman Bom Vocês sabem ler as legendas Espero que vocês deem as legendas Porque o jogo tem inglês Infelizmente Mas você já citou em inglês Com as legendas em português que vai ficar bom Olha o Strange Eu acho que eu deveria te agradecer A captura de Bruce Wayne é muito mais fácil do que o Batman E agora que eu tenho você O Protocolo 10 Está pronto para começar Vai ser meu legado Um monumento para a sua falta E se você tentar me parar Eu garanto que todo mundo vai saber seu segredo Nossa O cara O cara falou que sim Eu ia falar assim Nossa, eu nunca faço aqui É, agora é só Bruce Wayne Eu tenho que ser aqui Olha aqui Estou preso Eu tenho que balançar aqui Eu nunca faço isso hoje Nossa, eu fiz primeiro Eu nunca faço Eu demoro mais E aí Estou lá no meu nome em inglês Nossa, vai bater Agora eu já me mexo Nossa, o cara atirou no cara aí Agora eu tenho que passar aqui Essa daqui, se não me engano, é o pistoleiro, o Mr. Egg que a gente tem Que é o pistoleiro preso, tá vendo que eles falam vending Essa daqui, agora com ele Onde está o pistoleiro? Onde está o pistoleiro? Não vai ter nenhum problema A gente tem um problema Onde está o pistoleiro? Onde está o pistoleiro? Eu estava reportando sobre a conferência da pressa, e agora eu estou ouvindo Bofar. Eu acho que isso vai te ensinar a você de se envolver em política, não é? Escute-me de cuidado. Quando eles abrem a porta, não panique. Fique perto de mim. Você acha que eu estou dando apoio de algum cara que nunca foi em uma luta? Como se ele não virou em uma briga? Ele não sabe porque eu sou guarda. Desculpa, cara. Deve ter cuidado. Vem, vem, meu amigo. Você quer que eu tenha que contra-atacar? Porque contra-atacar faz eu quebrar a perna dos caras. Mas eu gosto também deles. Vou fazer um pinguins. Vem, aqui. Que esgata o Jack Ryder. Espera, um pinguins aqui. Vou bater em mim. E aqui não tem como... O pinguins aqui, velho. O pinguins aqui, velho. O pinguins aqui, velho. Vamos dire. Vem, tchau. Vem! Você quer queira... Vou gerar essa mãe. Vem! 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 Já é meio de perder, agora vocês estão ferrados, vocês não conseguem fazer nada comigo Vem meu amiguinho Não vou fazer nada, não é só contra-atacar e copiar Toma E agora eu tenho que fazer Eu tenho que subir, então eu tenho que vir aqui Subir Eu pulei Você vai me chamar de medro? Eu vou ter que pegar o bar de trás Eu vou ter que pegar o bar de trás E já estou falando umas coisas aqui Falei porque é meio importante Uau Subir Gente, esse é o primeiro vídeo Da série de Batman American City Já chegou Já chegou Tá, agora essa cena é icônica Que eu visto a roupa do Batman Vai Viste atrás É melhor que eu estou jogando a versão de PS3 desse jogo Eu não estou jogando nem o Return to War Nem o Jackbox 360 Estou jogando o de PS3, né? Versão de Antimone, 2011 Ó, o Batman Eu tiro daqui, eu já controlo o Batman No próximo vídeo eu vou derrotar os dois caras, né? Ok, eu tenho que atender e encriptar a mensagem Tá Eu tenho que salvar Você não é boa, né? Eu preciso encontrar um Cat 1 agora Eu preciso encontrar um Cat 1 agora É que ele já é o primeiro tutorial do jogo, né? Vem, meu amiguinho Vem Vem, meu amiguinho Vou começar a dar cômodo nele Toma, já vou quebrar o braço dele Já na tranquilidade, né? Opa, meu amiguinho Eu vou quebrar o braço de outro Pra ele ficar esperto, né? Meu amiguinho, você tem que ir Já tá pronto pra lutar contra você Opa, meu amiguinho Nossa, nossa, vou botar o último Quebrando Nossa, que dor Nossa, senti até em mim, né? Senti essa dor aqui Quebrou o braço do cara Não, pera É por aqui Tá, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Esse é o primeiro vídeo da série de Batman Can City aqui no canal Porque eu sei que se eu ir naquela porta já vai ser a batra com duas caras Então, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo foi só uma introdução do jogo Então, já pausei aqui E... E tchau